Oi Jéssica, bom dia pra você, bom dia também ao Padre Vinícius. Olha, é sempre uma alegria estar aqui no Família dos Devotos e trazendo as informações direto aqui da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Chegamos ao terceiro dia de trabalhos e o tema deste ano é uma avaliação global da caminhada da conferência nesse último quadriênio. A gente sabe que foram tempos muito difíceis, inclusive na primeira entrevista coletiva que tivemos na quarta-feira, o presidente da conferência falou desse quadriênio tão desafiador diante de situações sociais e econômicas bem complicadas aqui no Brasil. Mas a gente sabe que nesse momento de sinodalidade, de comunhão do Episcopado brasileiro, é um momento das partilhas também das inúmeras comissões e também dos trabalhos que são produzidos pelo Episcopado junto do povo. E agora a gente vai falar com o missionário redentorista também, nosso querido Dom Vicente Ferreira, ele que é bispo de livramento de Nossa Senhora lá na Bahia, tomou posse no domingo agora, né, Dom Vicente? Bom dia! Foi uma linda festa, bom dia pra você amigo e amiga que faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora Aparecida e abraçar todo o povo da nossa diocese de livramento de Nossa Senhora na Bahia. Dom Vicente, o senhor faz parte da Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração e a gente sabe dos desafios dos últimos quatro anos, sobretudo desse quadriênio da conferência, mas na última semana de março o senhor esteve justamente lá em Genebra na ONU pra falar sobre a situação dos impactos da mineração no país. Queria que o senhor trouxesse então um pouco do que o quadriênio promoveu aí de debates sobre essa área de mineração aqui no país. A Comissão de Ecologia Integral é uma iniciativa maravilhosa da CNBB, dos bispos do Brasil e nós dialogamos não só com a igreja, mas também com a sociedade, com os poderes políticos sobre a necessidade de uma nova consciência de proteção da casa comum, como nos pede Laudato Si de Papa Francisco. Em verdade, passei por cinco países em mais uma incidência internacional tratando dessa questão da urgência de cuidado do meio ambiente. Na ONU nós fomos incentivar o atual governo brasileiro porque ele reconheceu as recomendações da ONU, mas precisamos de muito mais. A gente sabe que as agressões pelo lucro, pela ganância, continuam, sobretudo em territórios como a Amazônia, em nossos territórios, em nossa biodiversidade, nos povos causando grandes malefícios aos povos originários, quilombolas, etc. Então nós queremos, nós temos que andar muito mais avante, não é só manter o que já está aí. Chegou alguns dias atrás lá em Livramento, tomou posse no domingo, mas já deu para perceber quais são esses impactos, porque é uma região também muito rica, em termos de fauna, flora, queria que o senhor me falasse sobre isso também. Estamos iniciando, eu sempre quando chego num lugar eu quero conhecer um pouco a vida do povo, uma análise socioambiental, eu sempre também considero e escuto várias pessoas e várias comunidades. Eu não poderia dizer, assim, quais seriam os grandes impactos, mas sei que é uma região linda, maravilhosa, é considerada a caixa d'água da Bahia, imagina. Então é um território maravilhoso, com comunidades, assim, de culturas lindas, mas temos desafios e nós vamos, então, claro, com caminhada da igreja, e até pela minha experiência também com os atingidos pela mineração em Brumadinho e também fazendo parte da Comissão de Ecologia Integral do CNBB, dialogar para conhecer mais a realidade. É claro, onde tiver algum tipo de ferida, nós vamos, em nome do Evangelho da Vida, conversar para poder ajudar. Olha, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui, Dom Vicente, que sempre tão solícito com a TV Aparecida. Pedindo, então, para que a gente encerre, para que o senhor dê uma bênção também para todo mundo que acompanha, para o pessoal lá de Livramento de Nossa Senhora. Camila, obrigado a você, amigo e amiga que está em casa, que está nos acompanhando, que desça sobre você e sua família, sobre a comunidade em que a gente participa, paróquia, igreja, diocese, e sobre o nosso querido Livramento de Nossa Senhora. Abenção, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa Assembleia, viu, Dom Vicente? Muito obrigada pela presença aqui conosco. Muito obrigado. Jéssica, Padre Vinícius, eu vou voltar com vocês aí no estúdio. Olha, nesse final de semana, o Episcopado participa daquele tradicional retiro que todos os anos tem durante a Assembleia Geral da CNBB. E o pregador deste ano será o nosso querido arcebispo, Dom Orlando Brandes. O retiro começa no sábado, logo após o almoço, e termina, então, no domingo, também, na hora do almoço. Você vai poder participar conosco, também, da celebração no domingo, que é essa celebração de encerramento, de envio, então, desse retiro de todo o Episcopado brasileiro. Faça o convite para que você, logo mais às 17h40, 20h para as 6h da tarde, fique ligadinho com os dons da igreja, logo em seguida, o terço, e às 18h30, a Santa Missa com o nosso Episcopado. Jéssica, Padre Vinícius, um bom dia para vocês. Legenda Adriana Zanotto